Apoio Governo questiona o número assessor internacional BOT, compara assessor nacional e a parlamento nacional. Durante a discussão do Orçamento Privativo do Parlamento Nacional, a bancada conto questiona o número assessor internacional, NB Serviço e Parlamento Nacional, número BOT, compara assessor Timor-Oan. No ano, a bancada apoia o Governo, o secretário-geral do Parlamento Nacional, atuou a redução do assessor internacional Sira no aumento do assessor nacional. Entre o mais lá, R$ 17 mil até R$ 20 mil, cada vez. Então, o total de mor 때는 R$ 17 mil e R$ 500 mil, total de mor nenações internas, cada vez, o mais lá akan gastar R$ 525 mil Certains aos senhores internas e R$ 2 mil. Então, a gente tem que dizer que a gente tem que fazer 5 anos. 5 anos então, a gente tem que fazer o Internacional para o Internacional. Também, então, a gente tem que fazer o Parlamento, a gente tem que reduzir o número de asesores internacionais. Isso é muito bom. A gente mantém a gente tem que fazer asesores do Timorão, então, a gente tem que aumentar o número de dados, para a gente que tem a gente que se trabalha. Não tem que fazer o tipo de produtividade, asesores internacionais em Norma, quando a gente faz o projeto do LIDA, o projeto do LIDA deve fazer o projeto do LIDA enquanto isso é todo, é todo, é realmente preciso. Isso é o Parlamento. Nosso Parlamento do Inglês, são asesores do Timorão, mas é que você quer fazer o nosso assistente, O assessor internacional, o senhor Luís Atleta, mas é um sintólogo na língua, não se traduzir o português. Ele não tem que ler, não tem que ler. Ele não tem que ler, mas não tem que ler. Ele não tem que ler. Ele precisa ser traductor. Ele precisa ser traduzido. Ele precisa ser a cara do português. Agora, asesor, agora, eles não estão com isso, não é permanente, não é? Eles não estão com isso, eles não estão com isso, eles não estão com isso. Total asesor nebda de um serviço e parlamento nacional, a Muto, Tolo Núlures e, com o posto, se asesor internasional Tolo Núlu, no asesor nacional Núlures e, em quanto salário de asesor internasional cada fulham, simo máximo Rígum Sanúlu, no asesor nacional, simo salário mínimo Rígum Núlures e, no máximo Rígum Walú. Felicitas Borges, Zaymen dos Santos, Jemen.